Desde 2011, nós preparamos um planejamento estratégico junto com a Liga Partners para definir como que nós iríamos atuar atendendo o que a gente chama de a base da pirâmide. A base da pirâmide é constituída de pequenos empreendedores, pequenos empresários que não têm tido oportunidade de investir em tecnologia porque os custos são muito altos para você informatizar uma empresa, mesmo ela sendo pequena. Com o advento do Cloud Computing, nós deslumbramos que esse atendimento poderia ser feito de forma mais rápida e que não arrasse tanto o orçamento desse pequeno empresário. Então, nós preparamos todo o nosso projeto para os próximos cinco anos baseado em atender o pequeno empresário, pequeno empreendedor, pequeno dono de um negócio no formato de Cloud Computing. O que significa isso? Que se ele quiser informatizar a empresa dele com um sistema de controle de estoque financeiro, controle de atendimento de clientes, controle de marcação de visitas ou de consultas, ele vai poder fazer isso sem ter que comprar um servidor, armazenar seus dados, investir pesado em infraestrutura, link e tudo mais. Nós vamos fornecer para ele uma série, vamos possibilitar para ele escolher dentre uma série de soluções que atendam o porte dele, da empresa dele, que é um porte bem pequenininho, que ele possa pagar isso por mês através de uma mensalidade e que ele use todo o recurso disponível em data centers de grande capacidade. Então, está sendo isso que são há 24 horas por dia, sete dias na semana, que tem redundância, então ele sempre vai ter o dado dele disponível. Agora, Cristina, além das pequenas e médias empresas que precisam usar a TI para melhorar os seus serviços, ao mesmo tempo, os fornecedores de serviços, me parece, têm que mudar a sua estratégia para chegar a essas empresas. A linguagem muda, o atendimento muda. Como é que você está trabalhando essa migração dentro do seu negócio? Bom, nós tivemos que criar uma estrutura completamente nova dentro das nossas empresas, que antes não existiam. Por exemplo, nós só trabalhávamos com vendas diretas. O que significa isso? Significa que você tem uma cadeia de vendedores júnior, vendedores sênior, diretores de vendas, que tem uma carteira limitada de clientes, que visita presencialmente, que vão ter aquele relacionamento quase que constante, quase que exclusivo. Pou os clientes para contactar com uma pessoa dentro da empresa da área comercial, da área técnica e tudo mais. Para atender os pequenos empresários, você tem a necessidade de estar presente regionalmente, de disseminar o atendimento. Então, nada mais democrático que utilizar muito o e-mail marketing, utilizar as campanhas pela internet, os famosos banners em portais que são sempre vistos, publicações em serviços, publicações em revistas que atinjam esse público de pequenas empresas e médias empresas. E estruturalmente, dentro de casa, a área comercial teve que se adaptar ao modelo de venda indireta. O que significa isso? Significa que você tem que fazer uma evangelização pelo Brasil afora, pelas regiões, convocando parceiros comerciais, que estão presentes nas cidades do interior, para virem com a gente, para poder dar um atendimento local para essas demandas dos pequenos empresários. A única forma de fazer isso foi implementar uma área de vendas indiretas, que a gente chama de vendas através de canais, e esses canais chegaram na ponta para fazer essas ofertas. Por outro lado, também fizemos uma convocação, através de muita pesquisa, dos pequenos desenvolvedores que queriam vender suas soluções e que não eram enxergados pela comunidade como um todo. Então, nós captamos vários desenvolvedores de solução, trouxemos eles para dentro de casa, convidamos para que eles participassem do nosso portal, para oferecermos soluções que se adaptassem ao baixo custo, ao baixo orçamento do empresário e também que pudessem estar previstas em número. Então, hoje nós temos uma área de captação de soluções que atendam os pequenos investidores e uma área de vendas indireta que possa trabalhar de forma disseminada em todas as regiões. Então, programas de franquia, nós estamos fazendo programas de VARs, que são os revendedores com um pouco mais especialização técnica, com mais estrutura, que a gente chama Value Added Reseller, que é o VAR, e trabalhando de forma que a gente possa dar sempre treinamento para eles via internet, para que eles possam replicar os nossos argumentos de comercialização para os pequenos empresários. Como é que foi essa busca de vocês pelos desenvolvedores? Quais foram as dificuldades e quais são os ganhos que você já enxerga nesse trabalho? Nós estamos há dois anos, começamos há dois anos atrás a busca desses desenvolvedores. No início foi muito difícil, nós fizemos uma série de eventos, eles foram aos eventos, nós demos continuidade, mas porque eles são muito pequenos, eles não conseguem investir nas soluções para migrar essas soluções para a nuvem. Então, nós trabalhamos também um outro produto para facilitar isso para eles, chamado SDK, onde eles possam plugar o que eles fizeram com a tecnologia de nuvem para ela poder ser ofertada no site. Então, como eles foram perdendo, vamos dizer assim, a capacidade de investir, nós fomos que dá isso para eles, essa ferramenta, para que eles voltassem. E a outra coisa é que realmente a gente utiliza ferramentas de busca para chegar num grupo de soluções, nós temos que entrar em contato com todos eles, peneirar quem tem condição, se eles não tem, a gente tem que ir onde eles estão, testar os aplicativos, e aí sim, depois que tudo está adaptado e está assim, de forma adaptável a Cloud Confirming, aí nós colocamos ele para dentro do nosso portal. Então, é um trabalho de muita gente, muita equipe, é muita dedicação para poder selecionar o que pode realmente ser usado. Além disso, nós estamos investindo em alguns deles, realmente comprando participação nessas empresas, para que eles tenham capacidade de crescimento. Esse é o caminho do mercado de tigre no Brasil, para apostar nas startups? Eu acho que é mais do que isso até, o apostar nas startups significa você renovar o seu negócio, porque as empresas, do jeito que elas estão hoje, elas vão durar pouco, elas têm que se modificar. E para se modificar, tem que conviver com gente nova, a gente que está fazendo de forma diferente. Hoje você vê que desenvolver uma app, uma application, é diferente de você desenvolver um sistema corporativo. Então, o formato é totalmente diferente. Então, você tem que conviver com aquilo ali que é novo, trazer para dentro de casa essa convivência, vamos dizer assim, para poder incentivar os outros a pensarem diferente. Então, é realmente um conflito. Dentro desse modelo, como é que você está enxergando no ano de 2013 para o mercado de TI no Brasil? Quais são as suas perspectivas? Quais são as suas dúvidas com relação a esse mercado em 2013? No ano passado, eu verifiquei assim, que poucos clientes queriam apostar na nuvem. A gente fez até uma divulgação disso, né? Todo mundo quer, mas ninguém quer começar. Eu acho que tanta coisa aconteceu em 2012, tantas ações de várias empresas como a nossa, né? Tentando mudar o pensamento, que em 2013 isso está bem diferente. Eu acho que está começando aqui sim. Por exemplo, clientes buscando data centers terceirizados. Isso também, a procura aumentou muito. As empresas não querem mais, as outras falam de empresas médias e grandes. As empresas não querem mais manter um custo fixo maior do que um custo de outsource. Então, antes eles tinham medo, eu vou pagar mais caro, mas vou ficar com tudo que tem dentro de casa, a chave é minha, eu faço o que eu quero e tal. Hoje, ela já tem confiança que se passar isso para um data center de confiança terceirizado e pagar menos, vai melhorar o resultado operacional dela. Então, ela está indo para terceirizar. Então, muita procura de bolso em data center e SaaS, SaaS, o software, data service, já é uma coisa que está descomplicada na cabeça do pequeno investidor. Ele está comprando. O grande ainda não, não tem fórmula muito para ele, porque ele compra via boleto, cartão de crédito, ele não é isso ainda. Mas o pequeno já está indo. E como é que você enxerga para as grandes empresas, porque agora a sua corporação, as suas empresas trabalham, as pequenas, com as médias e com as grandes. Para as grandes empresas, quais são as oportunidades que você enxerga em 2013? As grandes empresas, você diz a gente atender as grandes empresas? Sim, é isso que eu estou te falando. Está vendo uma movimentação de compra mesmo agora. Não só de aprendizado de como é que pode ser comprado um hosting, um colocation, ou um NOC, ou um service desk. Não é mais agora... A resistência foi quebrada, quer dizer, se o CEO começa a enxergar que ter um serviço terceirizado não significa que ele não tem o controle do que está sendo feito. Exatamente. O controle, a qualidade e o menor custo. Ele já considerou isso realmente no ano passado e esse ano ele já está comprando assim. Então, isso é uma roda que vai gerando cada vez mais rápido e mais empresas vão entrar e mais data centers vão estar disponibilizados para fazer esse atendimento. O mercado de TIC está com um olhar muito virado do governo. Quer dizer, o governo tem feito ações, teve a desoneração da folha de pagamento, que você está vendo muita aposta em inovação. Essas medidas, você acha que vão abrir mais o mercado? Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo ótimos olhos, porque eu tenho visto o governo mais moderno para decisões de contratação dessas empresas que ofertam de forma diferente. Então, hoje o governo já está apto a comprar recursos do movimento de software através de fábrica de software, exigir SRAs. Não existe mais conta de Polishop. Hoje ele já está comprando serviços gerenciados, que é uma coisa que ele só faz internamente. Então, serviços gerenciados de infraestrutura está terceirizando, com segurança garantida, com uma série de SRAs envolvidos também. Ele está comprando hosting, já está indo para alguns data centers terceirizados, o que garanta a segurança dele. Então, a gente viu isso no Brasil inteiro. Dezenas de órgãos estaduais, municipais e federais buscando terceirização de TI para baratear seus custos, para ter mais segurança, para ter mais qualidade de serviço e também para liderar o dia de praticar atividade de fim, que a atividade de fim do governo não é TI, né? São serviços ao público. Então, eu tenho gostado dos movimentos. Dentro do seu radar, o que você diria que vai ser um grande negócio e onde as empresas vão brigar com o market share em 2013? Ah, eu acho que é atender as pequenas empresas. E onde todos vão brigar. Como que vão chegar e ganhar esse naco de mercado chamado pequenas empresas? Isso são todos os grandes que estão tentando. Isso depende de agilidade, criatividade e gente nova. E aí